Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Fiat Strada 2025, que preços aumentam e modelo topo de linha ultrapassa. Ultrapassa aí os 137 mil reais. Mas antes de falar sobre este veículo e sobre a nova tabela de valores, né? Eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e vamos embora. A Fiat reajustou os preços aí da linha 2025 da picape Strada, com aumentos aí de 2 mil reais, de até 2 mil reais, tá? As novas cifras já estão disponíveis aí no configurador online da marca. Os novos preços começam com a versão de entrada, que é a Endurance Cabine Plus 1.3 manual, que agora custa 103.990, um aumento aí de 500 reais em relação ao preço anterior de 103.490. Já a versão Freedom Cabine Plus 1.3 manual também teve um acréscimo de 500 reais, passando aí a custar agora 110.990. A Freedom Cabine Dupla 1.3 manual teve um aumento aí de 2 mil reais, subindo aí para 118.490, tá? Para a Estrada Vulcânica Cabine Dupla 1.3 manual, o preço subiu aí para 119.990, após um aumento de mil reais. A versão Vulcânica Cabine Dupla 1.3 CVT também subiu mil reais, passando a custar agora 125.990. As versões topo de linha, que é a Estrada Hank Cabine Dupla 1.0 Turbo CVT e a Estrada Ultra Cabine Dupla 1.0 Turbo CVT, agora custam 137.990, após um aumento de mil reais em relação ao 136.990 anterior, tá? Em termos de motorização, a versão Endurance Freedom e Vulcano são equipadas aí com um motor 1.3 Firefly, que entrega 109 cavalos e 14,2 kg de torque, com opção aí de câmbio manual de 5 marchas ou automático do tipo CVT. As versões Hank e Ultra possuem motor 1.0 Turbo, é o T200, né? Oferecendo até 130 cavalos e 20,4 kg de torque, sempre acoplado aí com câmbio automático do tipo CVT, que simula até 7 marchas, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like, se inscrevam no canal, realmente é muito importante aqui pra gente, valeu, falou e até mais! E até mais!